e aqui na outra é quem alfa ai mostra nele e bagunça H9R né, vamos mostrando aqui uai, o que que aconteceu? olha o que importa é o seguinte, vocês ouviram um pouquinho ai, já deu pra ter noção é, virou bagunça, tá pingue olá amigos e amigas do canal Nelly Oliveira, aqui com mais um comparativo no nosso quintal eu não consigo mostrar aqui, certo, mas vamos mostrar aqui estão ai lado a lado, vocês estão vendo as duas câmeras né uma dúvida do amigo ou da amiga, Cheyenne de Matos eu acho que a Cheyenne deve ser uma menina, uma moça, um rapaz olha não importa, o que importa é que a Cheyenne de Matos, há 20 horas atrás nos perguntou, na questão do áudio, qual das duas seria melhor? a Eken Alpha Aise V50 Pro ou a Eken H9R olha Cheyenne, vamos fazer aqui o comparativo do nosso quintal pra você estão ai as duas câmeras lado a lado, eu estou gravando aqui com a SJCAM SJ8 Pro nós estamos aqui gravando o nosso pé de limão vamos mostrar aqui devagarzinho tá aqui ó, a Eken H9R e a V50 Pro tá? olha gente, não confundam tem a Eken só V50 Pro essa é a Eken Alpha Aise V50 Pro, tá bom? tudo bem que gravam em 4K e tudo mas existem os dois modelos nós estamos aqui fazendo o teste de áudio desculpe da Eken Alpha Aise V50 Pro com a Eken H9R tá? a Eken V50 Pro só é outra câmera apesar de ser da mesma marca, né? então tá ai a imagem das duas e os microfones tá aqui ó eu tô falando do lado do microfone agora da Eken H9R tá? e o microfone da Eken tá? então eu falo alto vocês devem ter visto ai quando eu falei com um e com outra né? eu vou, é eu tô falando aqui do lado do microfone da Eken H9R né? aqui minha mão tô aqui do lado do microfone da Eken H9R vamos trocar agora e vamos falar aqui ao lado do microfone da Eken Alpha Aise V50 Pro tá vendo? e ai vocês de lambuja já vão vendo ai né? o vídeo das duas né? as duas em Full HD 60 quadros né? 1080 tradicional todas as duas zeradas do na questão do muito trovão aqui hein? todas as duas zeradas na questão da exposição estão gravando tudo zerado tudo no automático tá? vocês não reparem não aí com a barba mal feita tudo mas o que importa é o nosso teste de áudio aqui né? com essas duas câmeras então aí as duas né? Eken Alpha Aise V50 Pro e a Eken H9R só isso mais uma excelente câmera um excelente custo-benefício e aqui as duas mostrando está aí a SJCAN e a SJ8 Pro vamos lá vamos nos ajeitar então vamos lá primeiro com a Eken H9R 1, 2, 3 som Eken H9R 1, 2, 3 som Eken H9R agora com a H9 com a Eken Alpha Aise V50 Pro 1, 2, 3 som 1, 2, 3 som Eken Alpha Aise V50 Pro Eken Alpha Aise V50 Pro Eken H9R Eken Alpha Aise V50 Pro Eken H9R pronto está vendo? deu para ter uma noção? os microfones ficam na laterais né? inclusive tem posições diferentes na câmera aqui né? na Eken Alpha Aise ele fica já nós de frente para a câmera né? ela fica o microfone fica à esquerda né? né? e na Eken H9R ele fica aqui à direita do mesmo lado da lente e na Eken H9R são 3 furinhos são 3 furinhos o microfone né? e aqui na Eken Alpha Aise V50 Pro é um furo só isso eu não sei se vai resolver vocês já estão sabendo aí já estão ouvindo né? apesar de estar fechado o tempo que eu vou mostrar para vocês para chuva continua quente continua quente mas Cuiabá não é de brincadeira horário local aqui 13 horas e 43 minutos nós falamos aqui de Cuiabá do meu quintal aqui é o pequeno quintal que eu tenho aqui em casa então é um local que rapidamente eu já posso falar e já ficar guardado aí os dados né? eu não sei quanto tempo está gravando né? mas o que importa é o seguinte o teste de áudio está feito a dúvida da Cheyenne ou do Cheyenne eu espero que seja dirimida que tenha o resultado eu sei que o áudio da Ecken Alpha Eyes é bom assim eu ele perto da Agropó Hero 3 mais Black ficou praticamente igual agora eu falo muito alto né? de vez em quando isso aí pode estrondar pode estalar o som né? mas a gente vê a capacidade da câmera de absorção dessa voz alta a pessoa de vez em quando quer gravar algum show alguma coisa já fica sabendo seria legal a gente colocar um som vamos ver aqui um som enquanto nós falamos aqui vamos procurar um som vamos abrir aqui é muito fraco não é? não nem leve em conta isso ó colocar de frente aqui a Ecken nos ouvidos dela aqui na outra a Ecken Alpha Eyes mostra né? que bagunça H9R né? vamos mostrando aqui uai uai o que que aconteceu? olha o que importa é o seguinte vocês ouviram um pouquinho aí já deu pra ter noção é virou bagunça tá pingando aqui já tá pingando olha aí como é que tá o céu ô Jesus parei a gravação já já começou a pingar aqui então nós vamos encerrando aqui já tá mais do que testado aí o áudio né? das duas câmeras vamos mostrar um pouquinho aí do pé de limão né? os amigos e amigas do canal verem já ficam aí com um pouquinho de imagem na tela aqui na tela a Ecken H9R tá totalmente estourada pela tela dela não dá pra controlar nada mas ela tá tudo zerada lá na exposição tá? vamos mostrar aqui aí o pé de limão o pé de limão vamos ver se tem algum limão bonito aqui pra mostrar pra vocês é é bom que o pessoal já pelo menos verde aí vocês vão tendo noção de quanto verde é da qualidade do verde eu vou fechando aqui o tripé vai balançando um pouco aí vocês vão aguentar porque elas não tem estabilização de imagem tá? então aí olha os limõezinhos já começando tá aí bicho papão vai bicho papão vai nessa vem 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 pula pula vem tá aí tá tchau bicho papão tchau chayene obrigado a todos que acompanham aqui o canal Nelly Oliveira para o canal Pantanal Câmeras e Saúde já começou a chover gente vamos correr lá pra dentro vamos tchau tá aí fica com a imagem do bicho papão vamos ver bicho papão vamos terminar aqui vem 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 aqui aí bicho papão pulando pulando tchau papão tchau gente tchau hein